Ei, eu treinei uma musiquinha pra cantar pra você nanar. É assim, ó. Ei, colossal. Pega no meu pa... Ha! Passou longe. Então é assim que as moscas se sentem, não é? Ele não tá tentando me atingir. Mãos de cantona. Derrubam até canhões. Eu não estou usando nenhum canhão. Inteligenta. Essa é minha chance de me vingar. Eu te vi bastante no livro de ciências. Corpo humano! Quem tão? Caloção! Caralho, que quente! Que estação é essa? É o todo... É o todo inferno! Foda-se, menina. Eu já morei no Nordeste. Esse calor aqui é bichinha. Vai levar o bacão do cangote! Aí apelou. Pelo menos ele errou todos os golpes. Tão ruim de mira que acertou o portão ao invés de mim. Burrão. Pega rápido! Pega! Eu vou pegar um Play 5 e tu pega a TV! Finalmente! Eu vou conseguir fazer o meu enxaval! Aproveita e leva alguma coisa pra você também. Todos mantenham a calma! Mantenham a calma! Ei! Esse micro-ondas é meu! Enche esse gás direito aí, viu? Porque aqui tem que usar nitro pra sair voado dessa porra! Ai, ai, ai! Mas você é tão linda! Ai, você que é! Não, não, não! Você que é, Momolado! Não, não, não! Você que é o mais lindo daqui, Momolado! Aí, Armando! Encheu o gás que eu te pedi? Tô, 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 tô quase lá! Aham... Tá entrando já! Certo. Deixe logo essa porra, moleque! Não grita comigo! Tô gritando lá! Tô gritando lá! Tô gritando lá! Temos que proteger a parte inteira da Murela Rosa a todo custo! Os titãs já roubaram! Nossa equipe foi pro Belelão! Perdemos! Já era, Belelão! Cala a boca! Quem desertar morre! Alguém aí quer desertar! Sério? Alguém aí quer? Ninguém! Só um poqueiro! Que droga! É uma honra morrer pela humanidade! Meus companheiros, se sentem realizados com tal oportunidade! Saudade de jogar um futebolzinho com a galera final de semana. Tristeza profunda. Estejam prontos pra receber um titã-plitão! Que pode aparecer a qualquer momento! Não! Aquele desgraçado! Se ele aparecer de novo, eu... Fala a boca! Ué? Mas eu tava só pensando... Fala a boca! Certeza que ninguém quer desertar! Sério! Ninguém! O que seja! Não, senhor! Não, senhor! Que droga! Tá! Vão! É pra hoje, mano! Cara, eu tava dormindo. É pra fazer o que mesmo? Ai, pisou no meu pé, porra! Desculpa, é! Por que justo hoje? No dia que eu ia pro interior ficar de boa! Que problemão, né? Problema bem grande! Enorme! Gigante! Já entendi, Roberto! Bertoldi! Ai, pra não misturar, mano! Ai, quer namorar comigo? Eu vou é pro quartel atar uma rede! Sai daí, cavalo! Ai, meu irmão! Vai se matar pra lá e me deixa em paz! Como é que é essa conversa? Ah, qual é? Tu é um cara suicida aqui! Gritador que tem o seu impossível e cheio de determinação! Ah, desculpa aí se eu atendo os padrões de protagonista! Eu devia estar de boa no interior! Comendo rosquinha, enquadrando gente inocente! Vão pro quartel fazer um suco! Vai lá se matar, duro! Então tu vai desistir! E se o comandante Eren desistisse de avançar? E se o capitão Levi desistisse de ficar girando? E se o John Wick desistisse de vingar seu cão? E se o Michael Jackson desistisse de fazer o Milwaukee? E se o Silvio Santos desistisse da telescena? E se o Yudi desistisse de dar Playstation? E se o Faustão desistisse de interromper os outros? E se Eiichiro Oda desistisse de One Piece? E se o Raiden desistisse de consultar os deuses ancestrais? E se o Voicemakers desistisse de colisão? Tá, tá, já entendi! Foda! Levanta aí, rapaziada! Bora resolver isso logo pra ficar de boa! Henrique, se precisar de alguma coisa, pode gritar meu nome! Tá, eu não... Qualquer... Coisa... Entendi! Tá tendo dificuldade pra mastigar esses dias? Se você quiser, eu mastigo pra você e... Não credo! Relaxa, Mikasa, eu não vou precisar de ajuda! Não importa! Eu vou estar do seu lado pra qualquer eventualidade! Acabou o namorico de incesto! Tu aí, japa evacuação! O Henrique vai junto? Falei japa, evacuação! A japa, porra! Então eu vou porra nenhuma! Não vai ajudar a matar titãs se fica aí de lero-lero! Toda... Ai, ai, Henrique! Cachecão! Nananá! Agora fica aí com cara de meme! Eu tento ajudar e ainda sou humilhada! Mas Henrique, só não vai morrer! Ou ficar doente! Ou se machucar! Ou tropeçar! Ou engasgar! Ou pegar uma coceira no olho! Ou cortar o dedo! Ou desamarrar o cadarço! Ou cortar o rabo do macaco! Ah, tá! Ainda é um mistério de onde os titãs vêm! Eles não tem pinto! Ou perseguida! Mas tem bumbum! Por que será? Não sabemos! Pouco se sabe! Só sabemos que mesmo que esculhambemos eles, os bichos voltam! Exceto se acertarmos aqui no... Caramba! Fiz um círculo perfeito! Exceto se acertarmos no cangote! Afinal de contas, é o ponto fraco de qualquer criatura! Quem aí não fica derretido com o cheirinho no cangote? Fala-se o bumbum, Armando! Vai ficar tudo bem! Você tem que mudar o seu mindset! Ali, ó, a galera motivada! Temos o poder da amizade! E muita força de vontade! Né não, galera? Vamos embora! Força de vontade! Meu chupo! Ah, memê! Porra, galera! Vocês são tristes! Tem que começar com o pé direito! E gostava dessa perna mesmo! Todo mundo cagado! Vou ler mais merda que acordar cedo! Henrique! Eu queria tomar banho de mar! Então, Henrique! Além dos tanques de guerra e das águas molhadas, existe uma piscina gigante pra caramba! Muito grande! Que tem muito sal e muitos bichos! Caramba! Mas como é que limpa essa desgraça? Imagina a gente tomar banho lá! Pra nós que nunca tivemos piscina em casa! Isso é um sonho! É grátis! Nossa! Tudo isso no mundo lá fora! O mundo lá fora! O mundo lá fora! Que nojo! Aqui tá perdendo sua bife de fígado! Calma aí! Morrer pra titã já é uma merda! Mas morrer cheirando a bife de fígado já é crueldade demais! É o herói! Eu me recuso a morrer aqui! A gente ainda tem que tomar banho juntos! No mar! De roupa, porra! Ah! Eu ainda quero ver o mundo lá fora! O mundo lá fora! O mundo lá fora! Rápido, Henrique! Me dá sua mão! Mas não desse jeito, né? Caralho! Esse grito... Não pode ser! Não, pera! É do Armandinho! Ah, então foda-se! Armandinho, cadê a tropa? A gente não ia descer o cacete? Ô, moleque! Deixa de ser fresco! É o quê? Esse moleque aí sendo fresco! Ah, morreu meu amiguinho! Ah, eu vou chorar! Frescura da porra! Como assim frescura? Frescura! Frescura, uai! Nunca viu gente morrer, não, é? Essa molecada geração tiktok é, ó... Complicada! Ele tá sofrendo! Eu conheço! Precisa de apoio! Eu conheço! Você tá sendo horrível o tratando assim! Eu conheço! Gente, parem de brigar! O Armandinho tá sofrendo! Precisa de apoio! Concordo, linda! Disse tudo, princesa! Dona da razão! Minha razão de viver, aliás! Mas foi exatamente o que eu disse! Olha, se você continuar inteligente assim... Eu acho que assim... Eu vou ter que te beijar! Eu sinto muito! Sinto muito mesmo! Tesão! Égua! Fiquem aí mesmo, seus pobres! Primeiro temos que passar a mercadoria pro outro lado! A economia é importante para a vida das muralhas! Mas, se a população morrer, do que adianta ter uma boa economia? Adianta pra nós ricos! Vocês que se fodam! Rosana, via de uma puta! Me largou só porque eu não dava carinho e atenção! O que eu posso fazer se a partida não tem pause? Rosana! Espera aí, esse titã tá cantando Calypso! Tô ficando cada vez mais assustador! Porra! Bora, gente pobre! Bora trabalhar e porra isso! Espera aí, me dá, me dá a sua! Tenho que limpar logo essa área pra cuidar do menino Henrique! Hã? Opa! Muito bom! Finalmente alguém ajudando aqui a manter a economia! Que isso? Tira essa porra aí do meio! Os titãs tão chegando cada vez mais! Os titãs não são tudo isso que os soldados propagam! Mas as pessoas tão morrendo aqui! E daí? Num socoveiro! Mas vocês também vão morrer se ficar aqui! Todos nós vamos morrer um dia! Irmão! Amigo, eu estou a alguns quilômetros longe do meu futuro marido! Não queria estar aqui! Dá ré no brinquedo porque hoje eu tô poucas! Poucas? Poucas ideias! Pobre foda! Tchêia, tchêia! Quando eu crescer, se eu não virar estatística nas mãos dos titãs, ou na boca deles, eu posso ser igual a você? Mano, nem me liguei no que a segurinha falou! Tava pensando no Henrique! Foda-se! É só fazer a pose que todo mundo pira! Uh! E acertou o portão ao invés de mim, burrão! Ele tá sofrendo! Precisa de apoio! Eu tento ajudar e ainda sou humilhada! Falei pra não misturar, mano! Eu vou é pro quartel atar uma rede! Adianta pra nós ricos! Vocês que se fodam! Caloção! Ai, ai, ai! Mas você é tão linda! Problema bem grande! Enorme! Quem aí não fica derretido com o cheirinho do cangote? Alguém aí? Cadê você? Vai sair do ato dessa porra! Tô ficando cada vez mais assustador! Aí, quem namora comigo? Se a população morrer, o que adianta ter uma boa economia? Se eu não virar estatística nas mãos dos titãs, sinto muito mesmo! Pesão! Você que é o mais lindo daqui! Falei japa! Evacuação! A japa, porra! Eu rolei mais merda que acordar cedo!